Música 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 Não vi mais um avião Que pai a noite acendia E a lata de querosene Também estava vazia Deram fim a lamparina Por causa da energia Um pote de água fria Trocaram na geladeira Mas salta aquele gostinho Da aguinha da pedira Gelado em pote de barro Feito das mãos da luceira Não achei mais a chaleira Que mãe fazia café E nem o chifre de bui Que pai botava o rapé Pois as que já vem de hoje Se vê não sabe o que é Eu não vi mais um pro pé No burro dos tabuleiros Tem um estralor do rio Para o burro dos tabuleiros Está somente a saudade O coração do raqueiro Então Não acho que é Que pai o family O coração do rio E o pai do rio E o pai do rio Para o fôr do rio E o pai do rio E o pai do rio A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E a burgundaかった Não é porque ele tem, que elas é vezes, abraçaram É为i o que ele хотите Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.